Música Chega de tristeza, nada de derrota Hoje eu estou vendo Deus vai operar Eu estou ligado de olho na bênção A minha fé me diz que hoje eu chego lá Jesus está aqui, eu sinto sua presença E o que eu quero, ele vai na igreja Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus fez aquela bênção que eu já te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus fez aquela bênção que eu já te falei Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Jesus fez aquela bênção que eu vim buscar Deus, eu vou abraçar, não sei o que eu agora E não te deixo embora sem te abençoar Jesus é forçado, poderoso Também é maravilhoso para operar Todo teu problema vai cair por terra Quem estiver doente, ele vai curar Fique o que? Fique ligado de olho na bênção Hoje ao teu lado ele vai passar Olha ele aí, olha ele aí Sinta sua presença Abraço com ele, abraço com ele O que? O que? Me dá o que? Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu já te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu tanto te jorei Me dá a minha bênção E eu vim buscar Jesus, vou abraçar o Senhor agora E não te deixo embora sem me abençoar A Bíblia fala o que? Aquele que abençoar Abençoar não será Então abençoa teu irmão Eu te abençoo no nome de Jesus Oh glória Eita glória A sandra é de meu ministério curando vidas Bartão Maçandré E hoje Que vai pregar meu esposo Rosão ainda forte Eita glória Eu tô dele é grande e nunca mudou Operou no passado, opera no presente Ele deu visto aos séculos e curou o negócio Curou a sua velha inteira E hoje aqui E hoje aqui ele vai fazer Milagres e maravilhas Eu já posso crer Entra no ministério agora Para receber Eita glória E não não perca tempo a prece Ele deu o que? Me dá a minha bênção Eita glória Jesus, aquela bênção Que eu já te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção Que eu tanto chorei Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção Que eu vim buscar Jesus, vou abraçar Oh Senhor agora E não te deixe embora Sem a bênção Ai, creio Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção Que eu já te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção Que eu tanto chorei Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção Oh Senhor, eu te deixe embora E não te deixe embora Sem me abençoar Recebe, recebe Recebe, recebe Recebe, recebe Recebe a tua bênção Em nome de Jesus Recebe, recebe Porque o nosso Deus Ele promete no mundo É único, é único É único, é único Recebe, recebe Recebe, recebe Recebe, recebe Recebe a tua bênção Em nome de Jesus Aleluia Deus, Deus, Deus O que é isso? O que é isso?